Vamos falar do Atlético, só que é o nosso, é o Atlético Paranaense, o furacão que volta a campo amanhã. Copa do Brasil vai decidir uma vaga para a próxima fase da competição, as quartas de final contra o Fortaleza. O jogo às 7h15 da noite no Caldeirão. Procura de ingressos é intensa por parte do torcedor rubro-negro. Torcedor tá animado, pós-vitória da equipe rubro-negra contra o Fluminense. Agora é outra competição, vira a chave, muda o foco. O Atlético vai buscar a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Técnico Tiago Nunes comandando hoje a última atividade, o trabalho pronto, visando a montagem da equipe. Fica a interrogação com relação ao Renan Lodi. Aliás, eu vou perguntar já, pra mim me parece descabido. O cara convocado pra seleção, joga no clube, no Atlético Paranaense, aí ele é impedido de trabalhar por birra da CBF? Se ele não quer ir pra convocação, deixa o cara trabalhar pelo menos no Atlético e jogar a bola dele, Vanderlei. Pois é, né Eduardo? Esse é um fato lamentável aí que vem ocorrendo principalmente com o afiliado, né? Porque, queira ou não queira, o Atlético é afiliado da CBF, né? E o Atlético pediu pra que o Renan Lodi não fosse para o torneio, porque o Atlético tinha uma grande decisão, que era a final da Recopa, né? E precisava do jogador, que é muito importante, para o clube. Porém, a CBF agora não desconvocou o Renan Lodi, mas também não libera o jogador pra disputar o Campeonato Brasileiro, né? Então é lamentável esse fato justamente por fazer isso com um clube igual o Atlético, né? E o Atlético fica refém da situação, porque se coloca o jogador e ele atua, pode esperar que vem represália. Aí vai pra TJD, aí vão querer pegar os pontos do Atlético. Então, hoje a decisão mais acertada é não botar em campo. É não colocar em campo, né? Mas é lamentável, né? É lamentável porque... Triste, triste, deplorável. Tá tirando o jogador aí do futebol, tá tirando o jogador aí de um trabalho, né? Não, tá proibindo a pessoa de trabalho, isso é inconstitucional, né? Tá proibindo, cerceando o direito de trabalho do profissional. Do jogador, né? Então é lamentável, né? Mesmo porque, claro que ele queria disputar o Campeonato, mas tinha uma grande decisão pela frente. Acho que a CBF poderia ter um pouquinho de bom senso e liberar o jogador, pelo menos, pra amanhã já, né? Mandar um ofício aí, um e-mail pro Clube Atlético Paranaense, liberando o jogador amanhã porque, queira ou não queira, amanhã é uma grande decisão diante do Fortaleza. Pois é, e aí não podendo contar com o Lodge, vai ter que improvisar, ter a situação envolvendo também o Jonathan e o Madson. Deve jogar, né? A gente não sabe. O Paulo André não jogou no último jogo, o Lucas Halter foi bem. Mas, a grosso modo, são três jogadores titulares que o Atlético perde. Já não tem Thiago Eliano, já não tem Camacho. Pô, os caras querem destruir o time. É, basicamente isso, né, Eduardo? Ainda bem que os jogadores aí que estão sendo colocados no lugar dos titulares aí, vem correspondendo bem também, né? Porque, ainda bem que o Atlético, desse ponto, ainda tem jogadores à altura, tem peça de reposição à altura desses jogadores. Mas é o talento individual aí que faz a diferença, né? O Paulo André, Camacho, o Renan Lodge, aí é inquestionável isso, né? É, o Atlético que faz a sua última atividade. O Thiago Nunes monta a equipe visando o compromisso de amanhã, horário diferente. 7h15 da noite, na Arena, valendo vaga as quartas de final da Copa do Brasil, temporada 2019.